Vou contar-lhes a história de uma mulher que sofreu E por gostar de dois homens, muito na vida perdeu Seu coração indeciso, vivia sempre em delírio O seu amor para dois, era prazer e martírio Sucedeu longe daqui, em uma terra sem nome Onde a lei nada vale, contra a vontade de um homem Ela pensando a vida, seu erro compreendeu E entre os dois que a queriam, somente um escolheu O que ganhou seu carinho, vibrava de esperança Aquele que ia perder, pensava só em vingança Se entregando aos bares, dias e noites bebia Se transformando em ódio, o grande amor que sentia E no dia do enlace, embriagado ficou Com o seu mau pensamento, a igreja se encaminhou Tinha jurado vingança, no dia do casamento Que ela vestida de noiva, caísse morta no templo Quando apontou sua arma, a vista escureceu Caiu de joelhos chorando, pedindo perdão a Deus Música Música